Conectage 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 Partida 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 Internet 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 Todo 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 Metade 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 Vania Venha 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Netureza 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 Erros 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 Conectage Conectage Partida Partida Internet Internet Todo Todo Metade Metade Venha Venha Cartão-Pestal Cartão-Pestal Natureza Arroz 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 Ainda Ainda Ponto 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 Planeta 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 Cibonets 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 E o trônico e o trônico e o trônico e o trônico e o brinquedo Precisar 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 Inventar Flutuador 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 Escriturário 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 Sou 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 Ponto Ponto Planeta Planeta Cibonete 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 E o trônico E o trônico E o trônico Brinquedo 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 Precisar Precisar Inventar 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 Flutuador 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 Escriturário 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 Saúde 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 Enquanto 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 Terra Terra Novo 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 Velozes 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 Coração 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 Branco 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 acontecer 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 imagina 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 enquanto enquanto terra terra novo novo velozes coração coração branco temperatura temperatura relaxar acontecer 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 imagina imagina nave espacial nave espacial nave espacial nave espacial exposição 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 Árvore 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 Pintura 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 Pobd 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 Sussurro 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 Rico 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 Sussurro 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 Espaço 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 Ferrovia 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 Nave espacial Nave espacial Exposição Árvore Árvore Pintura Pintura Pópto Pópto Sussurro Sussurro Rico Rico Choro 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 Espaço Espaço Ferrovia 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 FACTO 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 Cão 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 Seco 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 Voluntário Peres 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 Elétrico Co Lado 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 Fora Lado 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 Fora Mlosh Nos Nos Suave 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 Facto Cão Cão Brilho do Sol Brilho do Sol Seco Seco Voluntário Voluntário Parece Parece Elétrico Elétrico Lá de Fora Lá de Fora Nos 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 Suave Suave Porcento 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 Escolher 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 Veículo 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 Sem 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 Inteligente 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 Azul 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 etor 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 introduzir 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 indiano 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 ano, sopa, 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 por cento, por cento, escolher, veículo, veículo, sem, sem, inteligente, inteligente, azul, azul, ator, ator, introduzir, introduzir, indiano, indiano, sopa, sopa, meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente, lugar, colocar, lugar, colocar, lugar, colocar, ter, 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 baixa, 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 simples, 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 importante, 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 A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA IMPLORAR 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 CICLO 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 PILOTO 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 MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE LUGAR COLOCAR LUGAR COLOCAR TER 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 BAIXA 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 SIMPLES 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 IMPORTANTE IMPORTANTE A FUMAÇA A FUMAÇA IMPLORAR IMPLORAR CICLO CICLO PILOTO 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 TULSCÓPIO 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 FORTE Forte Nome Para 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 Lirio 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 Murando 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 Com 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 Fraco 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 Durante 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 Cheio 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 Telescópio 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 Forte Forte Nome Nome Para Para Lírio Lírio Murando Murando Comum Fraco 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 Durante Durante Cheio 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 Banco 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 Cheio 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 Exame Programador 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 Sepultura 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Remédio 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 Mover 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 Estar 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 Enolarado 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 Banco Banco Chegoso 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 Exame 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 Programador 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 Sepultura 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 Estar. Estar. Ensolearado. Ensolearado. Viagem. 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 Rezão. 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 Sulitário. 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 Três. 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 Quiloroso. 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 Passado. 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 Lembrar. 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 Salve. 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 Relatório. 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 Juntos. 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 Viagem. Viagem. Razão. Razão. Solitário. 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 Três. Três. Quiloroso. Quiloroso. Passado. 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 Lembrar. Lembrar. Salve. Salve. Relatório. Relatório. Juntos. Juntos. Importam. 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 Solta. 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 Cumprimentar. 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 Escritório. 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 Rectângulo. 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 Ordem. 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 USUALMENTE OUVIR 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 A LONGO A LONGO A LONGO A LONGO A LONGO Museu 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 Importam Importam Solta Solta Cumprimentar Cumprimentar Escritório Escritório Retângulo Rectângulo Ordem Ordem Usualmente Usualmente Ouvir Ouvir Ao longo Ao longo Museu Museu Engenheiro 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 Convite 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 Esqueço 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 Queimar 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 Ocultar 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 Rabo 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 Clássico 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 Rápido 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 Já 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 Anel 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 Engenheiro Engenheiro Convite Convite Esqueço 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 Queimar Queimar Ocultar Ocultar Rabo 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 Clássico Clássico Rápido 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 Já 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 Anel 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 Tipo 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 Volta. Escorregar. 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 Amiga. 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 Diretor. 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 Ilha. 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 Febre. 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 Lugista. 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 Garganta. 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 Tráfego. Tráfego. Tipo. Tipo. Volta. Volta. Escorregar. Escorregar. Amiga. Amiga. Diretor. Diretor. Ilha. Ilha. Febre. 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 Logista. Logista. Garganta. Garganta. Construção. 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 Bolo. 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 Procurar. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Calendário. 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 Luta. 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 Ventoso. 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 Estrangeiro. 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 Amarelo. 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 D. 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 D Construção Construção Bolo Bolo Procurar Procurar Com licença Com licença Calendário Calendário Luta Luta Ventoso Ventoso Estrangeiro Estrangeiro Amarelo Amarelo D D Leve 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 Olvum 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 Crida 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 É durável Heso Heso Espera Ensar 하게 Empare Crida Code 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 Ou Code Kabul tigela 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 nascermos 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 pressa 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 perna 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 saltar 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 leve 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 ovo 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 querida querida adorável 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 colocar colocar tigela tigela nascermos 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 pressa 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 perna 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 saltar saltar cuidado 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 mãe 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 sobrevivência 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 e e e e e e estranho 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 solgado 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 falhou solgado falho falhou canto 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 Poema Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Cuidado Cuidado Mãe Mãe Sobrevivência Sobrevivência I I Estranho Estranho Soldado Soldado Falhou Falhou Canto Canto Poema Poema Dor de dente Dor de dente Senhor 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 Estrada 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 qualquer coisa a principal a principal a principal a principal fritar 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 castanho 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 nuvem 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 dinheiro 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 osso 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 senhor senhor estrada estrada caso caso qualquer coisa qualquer coisa a principal a principal fritar fritar castanho castanho nuvem nuvem dinheiro dinheiro osso osso guirson 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 guir guirson 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 dentista dentista acima 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 diferença diferenci diferença 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 névoa 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 opinião 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 Brilhante 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 Poucos 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 Guirson Guirson Evento Evento Rir Rir Dentista Dentista Acima Acima Diferença Diferença Névoa Névoa Opinião 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 Brilhante Brilhante Poucos Poucos Buraco 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 Tamanho 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 Fresco Bola 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 Cidade 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 Local 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 Mercado 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 Deitar 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 Mensagem 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 Favorito 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 Buraco 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 Tamanho Tamanho Fresco Fresco Bola 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 Cidade 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 Local 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 Mercado 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 Deitar Deitar Mensagem Mensagem Favorito Favorito Distrito 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 Emprestar 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 Capacete 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 Lua 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 Personagem 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 Exemplo 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 Advogado 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 Círculo 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 Rainha 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Distrito Distrito Emprestar Capacete Capacete Lua Lua Personagem Personagem Exemplo Exemplo Advogado Advogado Círculo Círculo Rainha Rainha Local na rede internet Local na rede internet Porquê 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 Aqui 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 Perderes 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 Rocha 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 Perjuízo 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 Ninguém 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 Através 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 Oi 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 Deixei 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 Esposa 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 Porquê Porquê Aqui Aqui Perderes Perderes Rocha 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 Prejuízo Prejuízo Ninguém 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 Através 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 Oi Oi Deixei 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 Esposa 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 Plant Bolsa Plastica Plástico Plástico Rota 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 Roda Um no vasio Um no vasio Um no vasio Um no vasio Doc 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 Cutar 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 Vender 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 Legal 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 Aviante 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 масс Aviante Aviante Light Light ні Linha 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 Plástico Plástico Rota Rota Um negócio Um negócio Toque Toque Plutar Plutar Vender Vender Legal Legal Aviante Aviante Soldável Soldável Linha 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 Avião 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 Construir 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 Símbolo 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 Nubuloso 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Você 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 Seir 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 Abelha 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 Frente 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 Significar Significar Avião 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 Construir Construir Simbolo 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 Nubuloso 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 Esta noite Esta noite Você Você C, sair, sair, abelha, abelha, frente, frente, significar, significar, presidentes, 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 caro. Caro, 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 soping, 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 peru, 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 lidem, 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 honesto, honesto. Honesto, honesto. As vezes, as vezes, as vezes, as vezes, retorna, 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 retorna. Eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo, objetivo, 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 Presidente, 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 caro, caro, soping, 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 peru, 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 lida, 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 honesto, 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 as vezes, as vezes, as vezes, as vezes, retorna, retorna, retorna. Eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo, objetivo, 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 excelente, 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 excelente Irmão Conjunto 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 Selvagem 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 Gráfico 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 Frio 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 Nublado 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 Em 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 linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Excelente Excelente Irmão Irmão Conjunto Conjunto Selvagem Selvagem Gráfico Gráfico Frio Frio Nublado Nublado Em 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 linha Rita Em linha Rita Período de férias Período de férias Tigre 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 Reciclar 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 Balde 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 Senhora Srta 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 Engraçado 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 Deus 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 Programa 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 Quadra 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 Chão 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 Tigre 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 Reciclar Reciclar Balde Balde Senhorita 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 Oralha 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 Engraçado 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 Mize ny Do Em Toda Programa Programa Quadra Quadra Chão Chão Noite 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 Nas proximidades 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 Mudança 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 Boa 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 Proprietário 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 Meio 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 questão 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 manter 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 ciência 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 enigma 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 Noite Noite Nas proximidades Nas proximidades Mudança Mudança Boa Boa Proprietário Proprietário Meio Meio Questão Questão Manter Manter Ciência Ciência Enigma Enigma Poupar 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 Diligente 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 Ocans 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 Borde 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 Questionário 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 Clima 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 Pared 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 Cedo 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 Sugerir 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 Ásia 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 Poupar Poupar Diligente 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 Alcance Alcance Borde Borde Liga Poupar Poupar Cedo Cedo Sugerir Sugerir Ásia Ásia Manhã 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Biblioteca 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 Lição 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 Sombrio 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 Difícil 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 Desenho Difícil Bem-vinda 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 Respeito Especial 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 Plantar 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 Manhã Manhã Desenho animado Desenho animado Biblioteca Biblioteca Lição Lição Sombrio Sombrio Difícil Difícil Bem-Vinda Bem-Vinda Respeito Respeito Especial Especial Plantar 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 Inseto 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 Tornar-se 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 Mês 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 cozinhar 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 desejar 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 claro 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 Violento Informação 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 Ganhar 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 Sonolento 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 Inseto Inseto Tornar-se Tornar-se Mês Mês Cozinhar Cozinhar Passear 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 Claro Claro Violento 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 Informação Informação Ganhar Ganhar Sonolento Sonolento Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Atrás 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 Cavalo 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 Seu 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 Pogaço 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 Outro 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 Aconselhar 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 Desaporte 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 Como 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 Além disso Além disso Atrás Atrás Cavalo Cavalo Seu Seu Pogás Pogás Próprio Próprio Outro Outro Aconselhar Aconselhar Desaporte Desaporte Como Como Comunicar 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 Serviço 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 Somente 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 Desaporte 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 Lado Clic 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 Durido 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 Olá 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 Enviar 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 Futuro 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 Comunicar Comunicar Serviço Serviço Somente Somente Tesouras Tesouras Lado 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 Clic 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 Durido Durido Olá 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 Enviar 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 Futuro 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 VESTIR MANDAR 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 FAMOSO 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 PERIGOSO 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 ATVIDADE 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 Teste 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 Shampoo 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 Orgulhoso 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 Blitz 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 FAMOSO FAMOSO PERIGOSO PERIGOSO ATIVIDADE ATIVIDADE TESTE TESTE XAMPOO XAMPOO ORGULHOSO ORGULHOSO BILHETE BILHETE BRAVO 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 SÓLIDO 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 SUBTRAÍR 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 Cientista 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 Vejo 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 Poluir 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 Lançar Seguro 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 Fogo 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 Bravo Bravo Solido Solido Empurrar Empurrar Subtrair Subtrair Cientista Cientista Vejo Vejo Poluir 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 Lançar Lançar Seguro Seguro Fogo 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios 1x naves 1x naves 1x naves 1x naves peeper 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 park 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 empla 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 Artista 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 Esquerda 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 Masculino 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 Motorista 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 Segurança 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 Homem de Negócios Homem de Negócios One X Neve Pipa Park Ampla Ampla Artista Artista Esquerda Esquerda Masculino Masculino Motorista Motorista Segurança 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 Sentir 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 Barato 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 Neve Banulho 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 Tor 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 Corredor 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 Rosa 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 Anjo 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 Resistente 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 Caçar 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 Sentir 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 Barato Barato Neve Neve Banulho 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 Tor 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 Corredor 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 Rosa 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 Anjo 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 Resistente 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 Coar Caçar Verifica 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 Milho 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 Lento 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 Descobrir 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 Mestre 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 Surpreendente 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 A fazer compras A fazer compras A fazer compras A fazer compras Segredo 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 Friado 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 classe 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 verifica verifica milho milho lento lento descobrir descobrir mestre mestre surpreendente surpreendente fazer compras fazer compras segredo segredo feriado feriado classe classe bebida 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 pinista 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 feliz 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 dragão 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 pegar 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 Obrigado. 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 Aceita. 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 Igreja. 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 Acreditam. 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 Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Bambida. 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 Pinista. Pinista. Feliz. Feliz. Dragão. Dragão. Pegar. Pegar. Obrigado. Obrigado. Aceita. Aceita. Igreja. 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 Acreditam. Acreditam. Todo mundo. Todo mundo. Máquina. 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 Histórico. 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 Longe. 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 Desperdício. 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 Aguarde. 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 Aguarde Alimentação 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 Estude 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 Passar 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 Ausente 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 Máquina Máquina Histórico Histórico Longe Longe Desperdício 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 Aguarde Aguarde Alimentação Alimentação Estude 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 Passar 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 Alimentação Lasso Passar Refeição